Vocês também são assim, não aguentam esperar o tempo. Então faz três meses que eu plantei as beterrabas e as cenouras. Eu não aguentei, eu fui ver, tirei uma, porque elas estão muito mutuadas, então eu tirei uma para ver se estava nascendo. Então, como que está a horta? Está assim, gente, que inverno. Eu não tenho cuidado também, não tenho molhado. A terra aqui ainda está um pouco úmida, então não tem necessidade de estar molhando sempre também. Minha hortinha está assim, ó, largada. Aqui é o meu pé de cereja, minha macieira. Aqui são os girassóis que eu plantei, ficou uma porcaria. Ó, achei que ia ficar bonitão, mas nada feito. Ali é um hortelã que nasceu espontâneo e está que cresce, ó. Está aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, é cenoura roxa, beterraba amarela e a tradicional, que é aquela vermelha. E ali as cenourinhas, assim, tradicional também. Cenourinha tradicional. E cenourinhas, aquelas laranjas normais. Eu vou tentar arrancar mais um aqui. Eu arranquei esses dias para vocês verem a cor da minha cenoura. Olha isso. Que coisa mais fofa. Ó, aqui o de meia no pé. Olha que coisa mais linda. Estou aqui na sombra, ó. Roxo. E a laranja, ó. Mini cenourinhas. Eu vou deixar ali mais um tempo, que não deu três meses ainda, para ver o que que vai virar. Mas elas estão crescendo. Demora muito, gente. A cenoura demora beterraba também. Mas olha que fofa. Aqui não sobrou para mim o bagaço da laranja. Já sobraram os talos mesmo. Passou aqui umas borboletas e soltaram os ovos aqui. Acabaram com a minha horta. E tem casulo de borboleta até na janela aqui da minha cozinha. É, só sobraram os talos da rúcula. Eu cheguei a colher algumas, ó. Está até brotando, ó. Ó, tem até algumas brotando aqui. Mas já está muito velha, já. Elas pelaram. As lagartas pelaram o meu pé de rúcula. E ali eram rabanetes. Eu colhi uns, ficaram lindos. Aí, como esses daqui estavam bem feios, eu deixei para as lagartas comerem as folhas. Deixei uns aqui. Olha, tem um bonitinho aqui ainda, ó. Esse ficou redondinho. Deixa eu pôr aqui na sombra. Olha só. Tinha um bonitinho aqui. Agora, os outros não... Não vingaram. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Tem mais um. Olha só, gente. Achei mais um bonitinho. Eu achei que não ia ter mais nada, ó. Colhi dois... Dois rabanetes. Tem mais um vermelhinho ali. Deixa eu ver. Olha só. Outro rabanete. Esse é o comprido. Só que ele tá mocho. Acho que ficou pra fora da terra. Vou jogar aqui. Aqui, pessoal, a salsa começou a nascer agora. Aqui tem feito muito frio. Muito frio. Os carros de manhã, tem até gelo em cima deles. Tá muito frio aqui. Então, é bem difícil cultivar algumas coisas. Mas, algumas coisas me surpreenderam nesse inverno. Como esse pezinho aqui, ó. De manjericão. Eu achei que não ia dar certo. Mas, tá aqui, ó. Tá vivo ainda. Aqui é coentro, que eu usei já bastante. Aqui era pra ser um pé de couve. Só que... As lagartas se aproveitaram. E... Aqui... É... Esse daqui é espinafre. Eu não cheguei a colher. Aqui, essas daqui são as camomilas que nasceu espontânea. Arranquei a beterraba pra ver, porque eu não me aguento, ó. Já tava começando a... Deixa eu focar aqui, ó. Eu já tava começando a... A brotar a parte da beterraba. Ali, ó. O cebolinho também, que não deu muito certo. O pé de tomatinho, que eu vou tirar as sementes pra guardar. Porque eu não tenho essa variedade. E ali era o meu pé de... Naquele outro vaso aqui. Era o meu pé de... Rúcula. Então, pessoal, é isso. Não tenho feito muita coisa aqui. Só deixado a perecer mesmo que... O que eu tinha plantado. Tô doida pra plantar um pé de milho aqui. Pra ver se dá pelo menos uma espiga. Eu não sei se eu vou plantar. Tô pensando muito mesmo. De tirar tudo isso daqui. E plantar um milho. Pra ver se dá certo. Talvez uso metade pra plantar um pé de milho. E a outra... Pra plantar qualquer outra coisa. Então, é isso aí. Ah. Voltaram a vender sementes no mercado. Né? Semana passada. No Lido. Eu comprei esse girassol aqui. Que ele diz que ele tem... Que ele cresce. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó. Girassol. Aproximadamente com dois a três metros de altura. Com pétalas em tom amarelo vivo. E coroa de cor castanha. Ideal para fins decorativos. Então, eu vou tentar plantar esse girassol aqui. Já pensou ele na minha varanda? Vai chegar lá no teto. Comprei também esse... Essa pimenta ralapenha. Que eu não tenho. Não tinha dela aqui. E eu falei... Ah, vou levar pra experimentar. E comprei mais sementes que eu encontrei de... Eu já tinha guardado uma pancada de sementes de mini girassóis. Que eles são lindos, lindos, lindos. E eu quero plantar nesse verão. Apesar que ele fala que é... Híbrido. Então, eu creio que possa... Ser plantado em qualquer estação. Deixa eu ver. Você vai ter escrito... Aí, ó. Cultivo... E tratamento anual. Então... Ele dá o ano todo. Mas eu quero plantar no verão aqui. Pra ficar lindo aqui. Ó, com os girassóis. Girassóis. Então, é isso, pessoal. Espero... Bom, não vou nem esperar que vocês tenham gostado. Porque tá um fracasso essa horta aqui. Eu vou... Dar uma arrumada. Tirar algumas coisas. E venho atualizando vocês. Com mais vídeos. Então, é isso aí, pessoal. Fala. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.